Olá, eu sou Fábio Câmara, diretor técnico da World Sports Soluções Esportivas, empresa apoiadora do CONAPA 2017. Hoje eu estou aqui para te convidar para participar desse evento que vai acontecer de 4 a 8 de setembro, reunindo os principais paisagistas do mercado brasileiro. Não perca essa oportunidade e inscreva-se já. E nos vemos no Congresso.